Boa noite meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo no canal de Gostas da Jota na área com mais um vídeo para vocês, já sabe, se isso não for inscrito inscreva-se no canal, se já for inscrito, mano, deixa seu like aí pesadamente para fortalecer esse vídeo e ter maior relevância dentro do YouTube. Como você viu pelo título a gente vai reagir a uma venezuelana que provavelmente está no Brasil e fez um vídeo 10 coisas que eu não entendia do Brasil quando saí da Venezuela você não sabe o que, você não sabe, mas todos os brasileiros devem saber que houve uma onda de imigrantes venezuelanos saindo da Venezuela para o Brasil fugindo o custo de vida que tem na Venezuela, que é bem pior, muito pior e também está, vocês sabem que a Venezuela está vivendo uma ditadura com o Nicolas Maduro fazendo e desfazendo, então consequentemente tem pessoas que acabaram ficando insatisfeitas isso aí é um dos seus países e tentar uma vida melhor no Brasil que é no caso da moça aqui que a gente vai reagir hoje e ela fez um vídeo, fiquei interessado e vou reagir convosco então deixa o like aí, subscreva-se, compartilhe o vídeo, me siga nas redes sociais que é julias__tj, que é o meu Instagram e vamos ver o vídeo aqui, acho que vai ser interessante a gente ver 3, 2, 1, bora para o vídeo choques culturais uma coisa que a gente não experimenta, nem sabe que existe até que sai do seu país e pisa terras estrangeiras é o que eu quero falar hoje com vocês e minha experiência dos choques culturais que eu tive aqui no Brasil quando eu cheguei como muitos de vocês sabem, eu sou da Venezuela, tenho dois... vamos lá, primeira coisa, dou o sotaque dela, tem um sotaque muito bonito segunda coisa, sobre os culturais, quando eu viajei para Malawi em 2015 também tive um choque muito cultural, tive um bike mesmo terrível assim, eu estou habituado ao ar daqui, para saber tudo mais, como funciona tudo agora quando eu viajei para Malawi, foi uma coisa totalmente diferente tipo, eu não sabia como era e tudo mais, então quando eu cheguei naquela cidade aí foi muito, uou, que cidade diferente, que coisa diferente então, choque cultural, gostei 3 anos morando aqui, e porém, tem muitas coisas que deu muito trabalho para mim me adaptar, né, de diferenças entre Venezuela e Brasil tem outras coisas também que eu me acostumei totalmente rápido assim, eu fiquei aliviada assim, quando eu estive aqui mas gente, tem vezes que você vive toda a sua vida pensando que todo mundo vive do mesmo jeito que você mas tem vezes que uma coisa que é totalmente cotidiana, comum, normal para você parece uma loucura total, uma doideira total para outra pessoa que está do outro lado do mundo é, ter razão, mesmo com a gente, muitos, muitos youtubers quando eu viajei a coisa do Brasil, em si, a gente fala bem do Brasil fala muita coisa do Brasil, quando a gente fala, pô, tão, tão vocês pagam a pau pro Brasil? realmente, a gente paga a pau, porque certas coisas são um mundo totalmente diferente daqui e funciona no Brasil, tá vendo, é diferente se funcionasse pra gente, aí não falaria mas como funciona no Brasil, a gente vê o jeito que é a gente gostaria de ter aqui, acaba com a 50 mil acaba a gente apreciando pequenas coisas que pra vocês, acaba sendo tipo, nossa que coisa boba, não é uma coisa boba é uma realidade diferente daqui, né ô, toladinho do seu país, talvez seja seu vecinho você nem sabe Venezuela e Brasil, são países vecinhos mas, isso não significa que sejam parecidos são dois países que não tem nada a ver uma com o outro disso pode ter certeza, meu filho então, amigos, eu vou ser bem breve vamos começar com esse vídeo, porque eu já quero falar essas coisas com vocês porque eu não posso continuar guardando tudo isso dentro de mim eu tenho que tirar, tenho que falar mas antes de continuar com o vídeo convido você a me seguir nas minhas redes sociais pra ficar olhando mais de perto as coisas que eu vou postar aqui no canal e me conhecer mais de perto, ter um contato mais direto comigo então vamos começar com o vídeo desde coisas pelas que eu fiquei totalmente chocada quando eu cheguei e conheci o Brasil vamos lá vamos dar uma olhadinha aqui na minha notebook, né que eu tenho aqui meus apontes para não esquecer e deixar passar nada, né vamos ver número 1 esse daqui não é ruim não senão que foi um pouquinho curioso pra mim eu percebi aqui, quando eu cheguei ao Brasil e comecei a fazer compras comecei a visitar shoppings, né que aqui tem muito costume de passear parcelamentos para pagar qualquer coisa já seja roupas, sapatos, televisão, sofás, celular, notebook, comida qualquer coisa eu chego pra uma loja e assim, queria comprar uma camisa e na loja assim, perguntavam pra mim a parcelado ou a pista? e eu ficava pensando, nossa, a parcelado? o que que é? tá aí uma coisa, aqui é moçambique é tudo à vista parcelamento da sua dívida que tu faz com o banco caso você leve dinheiro no banco peça a expressão de dinheiro e peça daí é parcelado mas tudo aqui é à vista tudo é à vista não temos costume de parcelar acho que ninguém parcela nada, né isso mas depois eu fiquei sabendo assim que é tipo oportunidade de você poder pagar o que você comprou em partes, assim, dividido em quotas mensuais ou seja, parcelas a gente no espanhol fala quotas só que no meu país, não é tão comum isso daí assim, na Venezuela, pela inflação que tem lá pela crise econômica que tem lá as pessoas vendem tudo à vista ou você paga tudo no momento ou você não leva nada pra casa essa coisa de que você vai comprar uma notebook e vai pagar parcelado por 12 meses isso não existe, olha lá esquece então, isso foi uma coisa que eu gostei muito assim, porque te dá a oportunidade de comprar coisas assim, aos poucos, com sacrifício mas tem a possibilidade de você pelo menos comprar uma televisão comprar uma cama, uma geladeira, sei lá eu acho ótimo isso Número 2 nossa, eu fico muito impressionada, assim pela quantidade de feriados que tem aqui no Brasil e a quantidade de pontes que tem também assim eu lembro que na Venezuela, assim tinha muitos feriados também a gente ia de folga, né ia de festinha mas, gente, não sabe o que eu tenho aqui no Brasil? que são dois, só nossa, eu já perdi a conta de quantas ferias de quantos dias feriados tem aqui nossa, por qualquer coisa ah, tem dias que eu nem sei o que é mas, ó, é feriado e, ó, tá bom Número 3 gente, essa daqui é ruim essa daqui não foi uma impressão boa, não eu ainda estou processando até o dia de hoje eu ainda não consegui experimentar ou fazer isso daqui a famosa vitamina de abacate gente! em que cabeça cabe comer abacate doce? com açúcar? com leite? como se fosse um milkshake? nós gostamos só que nós, moçambicanos, dificilmente colocamos leite só simplesmente abacate, açúcar às vezes colocamos com limão ou não, colocamos com banana mas eu coloquei com leite, fica bem bom basta bater no liquidificador que fica uma beleza nós, moçambicanos gostamos só que o diferente de nós, moçambicanos, nós comemos abacate com pão não, nós comemos abacate, são simples assim acompanhamos com um pão assim tipo, pães de abacate, abacate num píris, numa tigela e corta com peixe assim vais cortar um pedacinho de pão, vais colocar no abacate e comem juntos fica bom demais, experimenta aí gente, eu juro que eu nunca vi isso na minha vida eu acho que Brasil é o único país em toda a América Latina não sei, eu acho que até do mundo, não sei que come o abacate doce gente, a gente come ele em saladas, no cebola, tomate, pimenta, guacamole, wassacaca gente, a gente usa o abacate para comidas salgadas para comer no churrasco, com carne, para comer com feijão assim, um molho assim eu vou para vocês, é essencial a vinagrete no churrasco? para nós é essencial o abacate, o molho do abacate, o guacamole no churrasco também então, quando eu menciono aqui no Brasil que eu como abacate só salgado, só com pimenta, com cebola, com saladas, com churrasco as pessoas ficam me vendo como se eu fosse uma doida como que, oh menina, de onde você saiu? mas te conhece por acaso que você come abacate salgado? mas ainda eu fico na mesma situação abacate salgado transcendeu o outro conhecimento humano não tem nada, abacate não combina com sal se calhar é bom, mas ainda prefiro com açúcar eu não entendo como vocês comem um abacate doce número 4 o preço da luz a luz aqui eu acho que um pouquinho cara né assim, não é que seja cara dá para pagar de seu salário mas com o preço que você paga a conta da luz dá para fazer um mercadinho dá para comprar uma comidinha assim, que faria falta na casa na Venezuela eu vou explicar para vocês a luz lá é muito, muito barata lá na Venezuela uma conta de luz equivale ao que seria para nós aqui no Brasil o preço de um refugiante de um chocolatinho, entendeu? só que é cara quando tu converte por exemplo assim a luz, quando a gente converte a moeda brasileira para cá a gente converte a luz brasileira acaba sendo muito cara mas tendo em conta que o salário mínimo em Moçambique são quatro mil alguma coisa, a gente lá em casa gasta uma coisa de mil e quinhentos medicais mil e quinhentos, mil, mil e duzentos dependendo de como vai ser o uso do mês então acaba sendo muito cara fazendo esse tipo de conta agora quando você converte a luz brasileira acaba sendo mais cara que é de Moçambicano mas se não converter tendo a proporção da quantidade de dinheiros que tu gasta Moçambique acaba sendo o que? mais cara ou na Venezuela acaba sendo mais cara mas quando tu converte realmente a luz no Brasil é bem cara mesmo é uma coisa boba assim muito barata mesmo ninguém liga de poupar a energia pelo menos aqui no Brasil eu vejo que as pessoas poupam muita energia assim se uma luz está ligada a gente desliga porque é muito caro uma luz que não está sendo usada ah sou rico que tem ar condicionado na sua casa ligado o dia a tudo a maioria das pessoas até pessoas que tem um bom emprego utilizam ventiladores nas suas casas e produtos que sejam poupadores de energia para que a conta não seja tão cara isso foi um pouquinho chocante para mim assim nossa as pessoas a maioria das pessoas dormem com ventilador e não com ar acondicionado então o que acontece é o seguinte né como na Venezuela a luz é tão barata né é normal muito comum mesmo que todo mundo tenha ar acondicionado nas suas casas na minha casa era comum que a gente tinha um ar acondicionado na sala um ar acondicionado no quarto uma no quarto do meu irmão um ar também no quarto dos meus pais e todos os ars ligados o dia a tudo até tinham pessoas que elas ligavam o ar saiam para o trabalho deixavam o ar ligado o dia a tudo para voltar depois para suas casas né que a casa estivesse fresquinha, friacinha mas não tudo assim é tão bom lá assim a luz era barata ok você utilizava tudo a sua vontade ok mas isso trouxe muitas consequências para o país também ter um sistema de luz tão barato porque não dava conta assim para fazer as manutenções que precisava as fontes de luz de lá e o roubo dos recursos né que deveriam ir para lá então lá tem um péssimo na época que eu morava como um lar que algumas cidades ficam sem luz uma é muito difícil aqui não pode usar a vontade só que tem esse risco que a luz vai embora sempre e aqui no Brasil que é um carinho né o preço é um preço considerável mas aqui mostra-me que é bem de boas tinha uma época que a energia tipo sumia ficava sem luz durante um tempo só que dos anos para cá melhoraram mais o equipamento o sistema e tudo mais é bem assim suave mesmo devem energia de 3 em 3 meses porque fazem manutenção então eles deixam de abastecer uma zona para fazer manutenção daquela situação e quando terminam de fazer mas acabou o desabastecimento só nos finais de semana das 6 às 17 do sábado e do domingo para fazer manutenção mas isso de 3 em 3 meses umas 2 vezes acontece isso aí só para manutenção só mas no final do dia você acaba nem notando temos energia quase todos os dias do ano mesmo acho que tem essa segurança de que nunca foi embora e tem um serviço eficiente na minha opinião né número 5 é parecido com o que eu falei agora mas no caso com o preço da gasolina aqui no Brasil também ouvi que a gasolina é um pouquinho cara considerável o preço dá para você pagar com seu salário né mas também um preço mais ou menos considerável aqui em Moçambique também tá ficando muito caro tá tipo 86 medicais e convertendo dá uma coisa do que 8 reais 7 reais alguma coisa 7,50 7,90 se não tem dinheiro mas basicamente tá quase mesmo preço no Brasil hoje em dia né mas tem sitios no Brasil que tá matando 6,5 reais então acaba tendo mais esse balanceamento o Brasil acaba sendo em alguns lugares mais barato e alguns lugares mais caros que aqui mas por exemplo as bombas daqui o preço é simplesmente igual para o de Moçambique não tem bombas de combustível onde tu encontra a 70 outro tu encontra só 80 tipo ser 86 vai ser 86 em todas as bombas de Moçambique mesmo como no Brasil funciona em estado onde que o estado pode exigir menos imposto de combustível que entra no estado acaba consequentemente barateando o combustível aqui em Moçambique não é preço único para tudo tipo o governo que coloca imposto sobre combustível que entra consequentemente as bombas de combustível acabam tendo paridade nos preços de combustível e assim com a luz para encher seu tanque de gasolina é o mesmo preço que você gastaria num passagem de ônibus para encher o tanque inteiro mas acontece a mesma coisa que o que eu falei com a luz né chega um momento que o serviço colapsa teve um tempo que tinha escassez de gasolina pessoas tinham que fazer filas de dias para poder conseguir um garrafão para encher o tanque deles então acho que não me lembro um dia em Moçambique teve que achar esse gasolina tipo fazer filas assim para procurar combustível isso é uma coisa que tipo até comentei num vídeo do Gustavo do Gustavo Lázaro ele faz os vídeos onde ele estava reagindo a vídeo de uma cubana de uma angolana que mora na Cuba aí ele falou tipo aqui falta alimentos e tal tomando carros eu disse aqui em Moçambique não falta alimentos mas nós não temos poder de compra é uma coisa totalmente diferente tipo o alimento aqui tem arroz tem muito, muito, muito tem muito, muito tem muito, muito a diferença do mercado encontra alimentos frescos em mercados encontra alimentos muitos só que o que falta é a gente ter o poder de compra porque há dias atrás o governo de Moçambique aprovou nova tabela salarial que teve um aumento do quê? do... do salário só que o aumento do salário não vai não condiz com o quê com a inflação que Moçambique tem o que acontece? temos vários dinheiros mas também não temos o poder de compra os alimentos acabam sendo mais caros consequentemente a gente gasta gasta mais e compra menos então isso é bem ruim mas o fato de alimento não tem que reclamar mesmo tem tipo de boas é uma situação também difícil é tipo alimento transporte público embora que saúde seja precária mas tem saúde pública e tudo mais tem que ver essa caçolinha aqui número 6 facilidades com aplicativos o que que eu quero dizer com isso gente? olha aqui no Brasil eu experimentei assim essa facilidade de que tudo está na sua mão no seu telefone em aplicativos assim tipo nossa eu preciso de um táxi eu preciso ir pra tal lugar ah você tem uber você tem 99 ou nossa eu preciso fazer uma transferência uma transação bancária eu tenho um aplicativo do banco eu tenho o pixi eu quero comer alguma coisa assim ah que preguiça sair pra rua ah eu tenho iFood vou pedir alguma coisa então no meu país é uma coisa que não está habilitada assim pela mesma crise econômica não existe uber lá não existe iFood lá as transferências bancárias também são um pouco difíceis de fazer porque as sites dos bancos sempre estão caídos então é difícil então essa é uma coisa que jogou muito a minha atenção daqui e a facilidade da tecnologia dos aplicativos que facilitam a vida das pessoas nossa eu desejaria tanto ter uber lá na Venezuela facilitaria a minha vida como vocês não tem ideia eu sei que em outros países da américa imagina uma vida sem uber eats sem iFood sem uber Número 7 o saúdo de beleza hahaha bom com essa compra é que eu também fiquei muito chocada aqui no Brasil por que? você como estrangeiro quando chega pra cá pro Brasil é muito comum que você ah está numa festa está na rua e uma pessoa falar pra você e aí beleza? mas eu tenho que confessar pra vocês que essa salida daqui é um pouquinho estranha pra nós na Venezuela também dependendo da região que você mora da Venezuela mas pelo menos na minha região esse simbolo esse simbolismo daqui tem um sinônimo de de relações sexuais entendeu? uma forma feliz de ser a que você transou transado com uma pessoa pronto falei então vou colocar um contexto pra vocês vocês estão numa festa e você fala amiga tudo bem? e outra amiga fala amiga sim tudo ótimo e a amiga pergunta você viu a Lorena sabe onde ela está? amiga eu acho que ela está lá com o namoro dela e dependendo do contexto dependendo da sua mensagem dependendo da sua mensagem dependendo da confiança que você tem com as pessoas pode ser como isso pode ter uma acumulação sexual? é como isso pode ter uma acumulação sexual? isso é uma brincadeira número 8 então uma das coisas que eu fiquei maravilhada aqui também que facilita a minha vida é a facilidade com que você pode comprar o gás aqui olha na Venezuela era muito difícil achar gás se o gás acabava na sua casa olha você tinha que viajar montanhas rios tinha que ter uma aventura inteira pra você achar um lugar onde eu possa ficar ligado uma bomba de gás e também tinha que fazer uma fila dos infernos também pra poder conseguir que também podia ter alguns dias mas a coisa que eu adorei daqui é que assim tem tantas companhias de gás assim que simplesmente está numa ligação você faz captain dos tours olá, tudo bem? hanzey eu moço do gás olá, tudo bem? em que posso te ajudar e você fala oi moço eu quero uma bomba de gás qual é o preço? e o moço fala para você e aí moço que estamos de 75 reais e você tipo sự puedo tragar o adereço da minha casa? dá de delivor Fala, fala, tudo bem, em 5 minutos está o salim, gente, que coisa de minutos, passam 5, 10 minutos e já o gás está na sua casa, traz a dama de gás prato. Mas o gás é delivery, tipo, se eu só ligar, tipo, acabou o gás, os caras atrás de gás no cubico. Aqui é delivery? Aqui é delivery? Sim, não tem, não precisa de tarefas. Oh, não sabia, eu estou acostumado a ir comprar. Olha, aquela bolígia de gás lá de casa é assim, gigantesca, mano. 11 quilos. 11 quilos. A gás de casa, são 18 quilos já vindo aqui. Ah, aquelas mais grandes? Ah, são, são, e a varia de 18 a 19 quilos. A gás lá de casa não é de 11 quilos, né? Por isso eu preparei aquela bolígia de gás e falei que a bolígia é rebaixada. Para você, troca a bomba de gás para você e não a hora e tudo. Talvez seja uma coisa comum, normal para vocês. Mas para mim não, gente, para mim não. Entendam, pelo amor de Deus. Número 9. Uma das coisas que chamam muito a minha atenção aqui é a liberdade do look, do vestimento. Assim, aqui são muito liberais mesmo com o jeito de vestir. E assim, são tão livres. As pessoas se vestem como que servem, tem looks atrevidos, inovam na moda. Nos cachos também, no cabelo, que são muitos partidários assim, de que seu cabelo natural é melhor. Não sei como explicar para vocês. Nas praias também ninguém tem medo de mostrar seu corpo. Assim, quando eu fico nas praias... Ninguém tem medo de mostrar seu corpo. Claro. Da hora. Assim, eu fico olhando. Nossa, como as pessoas têm coragem? Como elas, como fazem para estar tão seguros de se mesmos andar na praia? Uma coisa que eu não consigo. É uma coisa que eu tenho que falar para vocês. Na Venezuela tem muita pressão social em relação ao seu jeito de vestir, ao que você faz, como você se pinte o cabelo, como você se biche, como você está na área. De gente com preconceito de vestimenta e tal. Mas se bem que vestimenta é dita muita coisa na sua vida em si, na sociedade assim. Por mais que a gente ache que não dita, mas realmente dita. Não sei como explicar. Acho que ela tem um padrão de vestimenta que ninguém percebe, mas existe. Assim, todas as meninas têm o mesmo tipo de cabelo que eles. Todas as meninas se vistem do mesmo jeito. Assim, todas as pessoas... Tem um padrão assim, que é aceitado pela sociedade e outros que são assim, meio que rechaçadas e pegam para a sua era, entendeu? Mas o que eu gosto daqui é que as pessoas são tão variadas, cada que é esse estilo. Estou adorando aqui do Brasil, estou aprendendo, estou aplicando, estou trabalhando na minha auto aceitação pessoal. Uma coisa que estou muito grata aqui pelas brasileiras que tem mencionado. E número 10. Olha, uma das coisas que eu fiquei impressionada aqui é como vocês fazem para comer feijão todos os dias. Gente! É isso aí também que eu preciso saber como é feito o estômago de um brasileiro. Como aguentam comer feijão todos os dias mano? Expliquem nos comentários. Mano, não sei. Aí isso muda, mistura, não sei o que, o que acontece mano. Você come feijão aqui em Moçambique dois, três dias mano. O que vai acontecer na sua barriga? O que você vai descargar? Na casa de banho, putz grila. Aí que é foda mano. Como vocês conseguem comer feijão todos os dias? Deixem nos comentários pessoal. Gente, olha o brasileiro, assim, não pode faltar arroz e não pode faltar feijão na sua comida. Eu entendo o arroz. Os venezuelanos também temos essa coisa que acompanhamos arroz e macarrão com tudo. Mas o feijão é uma coisa de quatro vezes, assim, não é sempre. Mas aqui no Rio, e eu acredito que é assim também o engram a parte do Brasil. Olha, tudo o dia, o dia tudo é feijão. Não pode faltar feijão na comida. E uma coisa, que até assim as velhinhas falam para você. Meu filho, se você não come feijão, você não vai se crescer fora. Você vai ficar fraca, vai ficar mênica, vai ficar... Vai ter que ir lá em casa para comer feijão. Às vezes tem que vir para casa de Hugo para comer feijão. Às vezes eu falo com o Hugo, tipo, ei, você cozinhava feijão na sua casa. Dá um toque aí, que um gai aparece na hora, tá ligado, né? É diferente. Lá em casa é dificilmente feijão, assim. Come, come. Minha mãe faz feijão, né? Tipo, faz do jeito dela. Coloca coco, uns pedacinhos de carne lá e tudo mais. Os pães de pôde e tal. Fica uma parada da hora. Ela, tipo, tem que planejar mesmo para o quê? Para cozinhar o feijão. Agora, tipo, comer todos os dias, frequentemente, é bem difícil, não é assim? Então, eu quero saber qual é o... O que vocês fazem? Como é que é para vocês comerem feijão todos os dias? Deixa aqui nos comentários. Gostei do vídeo. É um vídeo totalmente diferente e... Gostei, gostei. Ela é uma boa youtuber. Gosto mais do sotaque dela. Tipo, venezuelano. Qual é? O sotaque venezuelano e quando falam português e brasileiro fica uma parada diferente. Fica uma coisa gringa, tá ligado? Fica uma cena bonita. Deixa o like aí. Subscreva-se. Se não assiste as notificações para não perder vídeo aqui no canal. Me acompanhe na minha rede sociais e, principalmente, o Instagram. Se quiser conversar comigo e trocar uma ideia acerca do canal, sugestões e tal. Link na descrição do vídeo. Me segue lá que vamos descer. Veja sugestões do próximo vídeo. Tamo junto. É nóis. Até a próxima. Bye bye.